A vocação é um dom de Deus, somos todos vocacionados. Então é sempre muito importante na vida que cada um de nós procure descobrir a sua vocação, o que Deus quer para nós, para a nossa vida. Porque somente conseguimos ser felizes e alisados como pessoas quando a nossa vida corresponde à vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Quando realizamos na vida aquilo que Deus nos destinou para realizar. Então é uma graça nos sabermos vocacionados, chamados por Deus para vivermos no seu amor e dando testemunho alegre desse chamado recebido. Lembro que em 2023 vamos ter na Igreja do Brasil, pela terceira vez, um ano vocacional. Um ano todo dedicado à oração, à reflexão, à meditação, ao trabalho pelas vocações. Que é um trabalho urgente, necessário. Toda a nossa igreja deve ser vocacionalizada, quer dizer, despertada para a necessidade, a urgência, a importância de todos nos empenharmos no trabalho vocacional. Primeiro, cada um se descobrir vocacionado. E depois, convidar outros, envolver outros tantos irmãos e irmãs para a mesma descoberta, para o mesmo seguimento de Jesus. Para a mesma alegria de nos sabermos amados por Deus e, por isso, chamados e enviados. Cada um para uma tarefa, para um estilo de vida, para um lugar especial no mundo, na criação de Deus. Deus seja louvado. Quem sente no coração um apelo, um ardor, um desejo vocacional, por favor, nos procure. A Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Campinas. Os nossos contatos estão disponíveis nas redes sociais da Arquidiocese. Mas pode procurar também o padre da sua paróquia, aquele coordenador da sua comunidade, aquele catequista que também é um vocacionado. Enfim, é importante que quem se sinta vocacionado procure partilhar isso com alguém, procure se orientar, procure encontrar caminhos de responder de maneira efetiva, clara e alegre, disponível ao chamado de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.